Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. A verdadeira aula de marcante começa agora. Ei, tio eletrizante, vai pra cima. Fez todo o pacote aqui no Palácio dos Mares. E o eletrizante do Pará vai começar fazendo lembrar aquele tempo bom. Claro, pra gente fazer aquele aquecimento pro João. Vamos começar a lembrar! Eu vou revelar um segredo que eu não contei pra... Alô, Matheus! Alô, Lucas! Você e a Ana! Se prometer não espalhar. Já faz um tempo que eu me encantei com um certo alguém. Mas eu ainda não sei se posso me entregar. Por isso, eu vou fazer uma declaração... Pra registrar o que passar no meu coração. Pode mandar! Eu declaro pros devidos fins. E agora eu te quero... Minha amiga Taika Alba está comigo à vontade. Amo você! Um abraço, meu! Isso! Você tá no rótulo! Você tá no rótulo! Não tem mal! Se mais eu vou ficando por aqui... Vou esperar você ligar pra mim... O meu parceiro é gordo com a mata e com a gente. Alô, gordo! Vem ficar pra sempre comigo... Eu preciso dizer a verdade e matar a saudade... Toda noite! Toda noite sozinha em teu quarto, sem você ao meu lado... O pezão da Caipirinha! Alô, pezão! E outra vez... Eu lhe meto, eu fui o culpado por você sofrer... Não vá... O meu parceiro é o ceará! O da chapa do pistão tá ali comigo, Alô, o ceará! O da beau aniversário da Elane lobato! Alô! Te machuquei, te fiz chorar Meu bem, eu fui o compadre Te deixei só, eu não pensei Agora estou sem Como você é, tô com tanta saudade O cílio O André, o Miguel, o suco Mais uma parte O Espírito O Carlos, a família, dinheiro Calumira, a família, dinheiro Eu sempre blindei meu coração Pra não se apaixer Junior, eletrizante Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhares sedutores Mas chegou! Chegou! Mas veio você, me deixou em segredo Me desarmou Vou escrever na rua Pra aquela puta ver Que eu tô na tua E eu amo você Podem! Podem me prender Pelo que vou fazer Mas tudo bem Se conquistar você Não, não, não Eu te juro não deu Você me enganou Rodrigo Souto está saizando Oh! Sinto muito não deu Ai, eletrizante Devei o céu, a lua O meu mundo Você só me fez sofrer Que sabe aí? Você me feriu Acabou! É pra lembrar O embaixador da terra firme Sem nome, telefone Na minha agenda eu apaguei Tô na piscina, minha lista Agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém Mas agora é minha vez Ninguém ama tanto tempo E fica sem ligar o mês Se me trata desse jeito E se fez amor com alguém Não merece o meu respeito Pode cantar e Te vejo Já nem sei se me fez Não vem Se pegar no celular Uma mensagem que eu mandei Amazena Ou manda Equipe 5 Bora, robo, alô E responder Liga a cobra Vou aceitar Minha amiga Joely Rodrigues Alô, Joely Você é a Juliana Cardoso Alô, Alô, Alô Estão juntos no robô Alô, meninas Digo meu celular Não finge que você perdeu E você? Você perdeu E não? Não sou mais criança Pra brincar de pega-pega Tem que esconder Não me importa se você morar Que tá tudo bem longe Eu atento É só ligar Já mandei mensagem Pra lembrar que nada Tá de hoje Olha o meu parceiro Fabílio, show Tá ali comigo Alô, Fabílio A cobrar Liga pro meu celular É só mudar O meu parceiro Tchacão O homem que comanda Os melhores churrascos Da terra firme Tá aí comigo Alô, Tchacão É churrasco Do Tchacão Ah, mas tu vai lembrar Vai Escuta, meu amor Entenda de uma vez Você tem que decidir Se esse caso é pra valer Se alguma vez Te fiz sofrer O será que foi Foi loucura da paz Minha amiga Pâmela Tá aí Está aí comigo hoje Alô, Pâmela E ela e suas amigas Endoidando no hobby Vai, eletrizante Diz de você Porque ninguém Vai conseguir Separar Separar você de mim Diz pra mim agora O Tiago Vem cá, Tiago Quem será Me diga quem É Mano John Lembra Mano John Esse cara aqui Tive dois feios Diz de você Deitar Quem será Me diga Quem será Diz pra ele Do perigo Que ele corre Ao te procurar 1, 2, 3 Ele é tristante Do Pará Toca Aquela Vou contar Minha história De amor Foi tão doido Como Você tão perto Ao mesmo tempo De estar Ninguém botava Fé nesse romance E quando Encontrei você Com outro alguém Eu também O teu olhar O Vitinho Ele também O Cassiano Da Gui Piscico Mano Tu não tá vendo O teu lugar É aqui Ao meu lado Tá tudo errado O amigo Rafinha Que me vira ação Controu Para Rafinha Éramos dois ali Perdendo tempo Se você Se você Se eu pudesse Voltar Naquela noite Eu ia te falar O que? Ei amor Pode vir Daqui Daqui Algo A gente Vai Casar E agora É que Começou A nossa A nossa A nossa A nossa História De amor Vai Essa distância Me mata Eu quero Ter você De amor Vale ressaltar Viu gente É proibido Levar a cerveja E bora De amor Festa do pacote O consumo é interno Quero te amar Não pode levar Bebida fora Viu Vamos beber Vamos endoidar aqui E dizer a você Do meu amor Se foi Se foi Se foi Me deixou Aqui Sofrendo E chorando Por ti A nossa História De amor Pode ter O fim Sigo Sem Destino Sozinho Já não sei Pra onde E você Tem ao menos Um pouco Que eu vou Correndo Encontrar você Essa distância Só me faz Sofrer Se todo dia Eu me lembro De você De todos os nossos Momentos de prazer Das cartas Que escreveu Falando O meu parceiro Bruninho Ferreira Agora Se nada Se nada Faz sentido Quando eu olho Você não Olha cada segundo Com uma lágrima Ferreira Meu parceiro É o pote É o pote Eu me escorrer De eu Eu me escorrer De eu Escober Bora pote Larissa Reis O Ronaldão Os todos Os todos dos jurunas Alô Beijinho de Léo Providencial Uma água Aí Léo Ela está de volta Mais uma vez Manda Os brothers Os carinhas Cara a cara Com sucesso Meu amor Não consigo Fernandinho do Guamayre Sem o irmão Felipe Minha amiga Renata Falou Fernanda Sou o Guam Um abraço Aquele amor Aquele amor Agora primeira vez O Brasileiro dos Frangos O Diego da Terra Plena Curtindo o Rob Aqui com a gente Baralino Aniversário Do meu parceiro Sérgio Ali no camarote Olá Sérgio Vamos lembrando Eu vejo uma boca Inçusada E fez cair Em teus pés Será que combinou? Combinou Tua boca E minha dor O meu shake Raminio Está aí comigo Eu não shake É agora que tu vai lembrar Lábios tão vermelhos Lábios tão bonitos É o meu Vida amiga Brinda Pani Eu não posso esquecer Os quadros Lábios de Lisboa Um abraço O quarto fechado Pelo barulho Deixa eu falar O que ele falou Pra mim agora Eu não posso esquecer Os quadros O amor O amor Meu amor Se eu bebi Se eu bebi Não foi por causa De você Posso jurar Jura, jura, jura Se eu chorar O meu parceiro É o Eric Se eu morrer Se eu morrer Se eu morrer O Brilhinho dos camaradas adidas, vamos lá, Brilhinho! Quando o amor acaba, o coração sabe o caminho pra seguir Deve ser outra pessoa, ou um caso parecido Deve ser alguém querendo só brincar contigo Mas se fosse diferente, se ela fosse eu Você também assumiria que não me esquecer Hoje é o dia da mentira, eu brinquei e você caiu Na verdade hoje é o primeiro Casal do ano! Minha amiga Brilhinho! Alô, Wíndel! É meu, vó, é tudo, tudo Vai dar fé Toma, 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 toma na batida Toma, 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 toma na batida Bora conversar, bora conversar Bora conversar, bora conversar Bora, meu, letra e gente, bora conversar Um, dois, um, dois Aquece palácio! Põe a mãozinha pra cima e grita Que saudade de você Que vontade de te ver Fala pra mim De abraçar Alex e Bruno de garapé a sua Alô, Alex e Bruno! De ouvir a tua voz De ouvir a tua voz Vamos no meio que psico Só Nos trancar Juliana Cardoso Alô, Rora Alô, Joely Até o sol Elas vão lembrando só dos cascos O sol nascer E vai chover Cinco dias sem parar E vai passar o Fernandinho do Guamai E seu irmão Felipe Alô, Renata Alô, Fernanda Alô, meu parceiro O ganho Cinco dias sem parar E nem assim vai apagar A nossa chama Não dá capricho 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 A partida incomparável É pra lembrar Como vou te esquecer Se tudo me lembra você Amor Tudo que a gente viveu Não sei se pra você valeu Pra mim foi bom Será? E você? Ainda escuto Meu parceiro Maxi G, Edimara Maxi Rock doido hoje E aí meu parceiro Mano Jó O time dos feios de Santos Abel Prepara tudo a confraternização 2023 é nós Mais um Uá E o respiro é você A luz do meu amanhecer E você? Te amo Tanto Me faz Sentir vontade De viver O banca do Giovanni E você? E churrasco do Tchacão É o nil da terra firme Para Giovanni e para Tchacão Tão lindo Tão lindo Tão lindo Tão lindo Tão lindo 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 Ronda AR15 Disparado Sucesso Como vou te esquecer Se tudo me lembra você Amor Tudo que a gente viveu Não sei se pra você valeu Pra mim foi bom Ainda escuto sua voz Sussurrar Que eu sou meu Um amor tão puro vivemos Será que se perdeu Aquece, vai Ei, bebê Ei, bebê Olha pro DJ É o DJ Kawancha, ligado É o DJ Kawancha, ligado Olha, 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 olha pro DJ 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 A culpa é tua Olha como é que você me deixou Tô morando na rua Por causa do que você falou Você falou pra fulana A fulana falou pro cigrana A cigrana botou pra mertelha Que caiu no ouvido da medona Agora tô sem carro, sem casa, sem grano Taca, peixe, racing road Taca, peixe, racing road Taca, peixe, racing road Taca, peixe, racing road Vamos pra cantina Ela me chamou pro cefone Safada Bota ela pra dançar Olha o Calil, tá na área Relaxa, Calil Mal elemento sem futuro, ratão perigoso Trajado de lalá, narrago e cheiroso Se envolve sem medo, se joga E aí meu parceirozinho, hoje deu certo, né Zinho? Amo o barulho, eu tô fico, vou te cantar, Zinho Não fico que me apaixonei na sua botada Na minha solta, baby, é soma aceitada Desse jeito que... Meu parceiro Miguel, da BlackBee Aí junto comigo, Alonfagre Ai, DJ, toca a discussão Próximo domingo agora Aniversário do time Mulas e Éguas, Aníbal Guamá E mais um ano tem o eletrizante pra sacudir tudo Domingo Vou fazer mais uma vez história Meu parceiro Daniel de Bacajú, Balão de Miel Agora do crime Bora do lel de Bacajú, vá pra cima Não fico que me apaixonei na sua botada PH dos perversos, bora, PH Na minha solta, baby, é soma aceitada Alicia no beat Enquanto você confia Tava gostosa demais e o bonde não resistiu Quando viu tu passar, fez assim O bonde passou só de nave e ela não resistiu Quando viu nós passar, fez assim Quando essa menina chega, geral quer saber quem é Chama atenção E chama atenção, teste mulher E quando viu Minha amiga tá aí calda, está aí igual a gente Jolotai Meu parceiro Check-in, Início Grinja Mola Check-in Prepara que hoje Tem o nosso Robin lá na mansão Faz o caqueado da Pantera cor-de-rosa Faz o caqueado da Pantera cor-de-rosa O primo do meu produtor Alô, Paulo Vitor Agora ela vai descer até o chão Te liga Alô, Mel Pega, pega, pega Pega essa cachorra Pega, pega Pega essa cachorra Pega, pega This is the rhythm of the night A loucura da noite Do seu sorriso O inacreditável Me separei, porra Tô solteiro agora Tô solteiro agora DJ do baile Eu vou sentar 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 Vou botar na treta Novinha Pega a visão Tipo Tiago Rodrigues Vou chegar boladão Oito horas na beirada Vou te levar ao céu Vou te catucar E fazer o Odao El Odao El Que fase Primeiro tu é bola Depois sentar no fréu Odao El O homem foi até pra beirada Vou te pegar bolado Não ligo Eu quero Entra na nave Meu sonho na beirada Meu sonho Matheus do rock Marcos Matizado, trajado Lá lá no peito Vamos começar Vamos começar Olha que tá na moda Eu vou uma vez agora Que é o tempo Fala pra mim 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 Eu sou o lobo mau Lobo mau Lobo mau Eu pego essa bandida E taco o birimbau Eu sou o lobo mau Lobo mau Lobo mau Eu pego essa bandida E taco o birimbau Pode ser lá na casinha Dezessete ou Pantanal Mulher do Caio Da baixada Aniversário dela Tagal Alô Mulher do Caio Au 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 A próxima varita não Minha filha Pitbull Ela quer os lobo mau Au 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 Youtube.com Barra Eamix C10 Cadê o zílio? Cadê o zílio? Cadê o zílio? Voltei, caralho Muito, muito bom dia, meu pô Aqui no baile do Egito O mano vai te devorar Panic da fubina Palo, panic Te devora Alô mel Ela jogou o rabão lá na selva Se ela puxou com uma piscinha de mel Passou tudo na topa Do homem Vem no revista Você é tanto Get a pique Tempina, bunda Tô bateu Louca, descobre TGT Partiu quando Eu tenho 18 Joga a bunda Eu não sei Perfeito Partiu quando Eu tenho 18 Joga a bunda Eu não sei Bota, bota, bota Botadão Bota, bota, bota Botadão Puxa meu cabelo Dá tapa na minha cara Puxa meu cabelo Dá tapa na minha cara É só uma botada Na novinha uma botada É só uma botada Na novinha uma botada Aproveita que hoje é seu dia Vai mulher se revela Aproveita que hoje é seu dia Vai mulher se revela Essa é a DJ Melri Produzindo o seu som Ai, precisa copiar não Só pedir um projeto Voltei, caralho Muito, muito bom É a vida que te sossega, cara O Egito O Manu Já te brancada Alô, meu parceiro Bruno Ferreira Alô, meu Ela jogou o rabo lá na selva Se lavar o seu propostinho O embaixador Da terra firme Chegou DJ Júnior E-b-l-e-t-ri-sante É hora De dar aula É o hobby do palácio Novo Mega Robson Agora, mais forte Mais forte Do jeito que você gosta Cheguei Subido É o robô Magírio No cego E tô festando o pacote Alô, palácio Cheguei O Eletrizante Tá na área O rock vai começar O eletrizante Tá na área O rock vai começar Bora embaixador, bota pra estourar Vai embaixador, bota pra estourar Vai estourar Bota pra estourar Bota pra estourar Bota pra estourar Preparo Ata na na Preparoa Bota pra estourar Bota pra estourar Bota pra estourar Foi porra Lá vai fogo Tá ligado Tá batida Jogue a pra cima e dali sal Sal os caras doidos, jogue a mãozinha pra cima e sal Sal, sal, sal e dali sal Sal, sal, sal Três, dois, um Vai, vai, fogo Brota na teta, novinha, pega a visão De puta daninha, vou chegar coladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Põe a mãozinha pra cima e grita Tcha-tcha, tcha-tcha, tcha-tcha Biba xírio, biba xírio, biba xírio, biba xírio, biba xírio E a marca aqui com o mundo do estado do Pará Nossa Estratela Olha o Super Mario, olha o Batman Olha o Super Mario, olha o Ben Venoses, é Nordinoses Arno viadinho, Anavara Arno viadinho, Anavara Arno viadinho Chama o viadinho agora Bem viadinho, ensina essa dancinha Bem viadinho, ensina essa dancinha Faz o caqueado da pantera Pode fazer Faça o caqueado da pantera cor de rosa Faça o caqueado da pantera cor de rosa Só presta assim, mano Só presta quando tu tá assim Um, dois, três, já Gente, é bravo, pô O eletrizante que comanda a pantera cor de rosa O eletrizante que comanda a pantera cor de rosa E toma, toma, toma caqueado Toma, toma caqueado Vai pra lá, vai pra cá 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 Esse é o caqueado da pantera cor de rosa Esse é o caqueado da pantera cor de rosa Esse é o caqueado da pantera cor de rosa Esse é o caqueado da pantera cor de rosa E se eu te magoei Não é mais assim Dessa vez não vou te machucar Eu vou ser Tudo o que eu quiser E você? E me recompor Até porque Você que me faz feliz Toda minha vida Eu estarei contigo Eternamente E fazer Cadê os caras doidos? Quero ver os caras doidos Jogar a mão pra cima Quero ver os caras doidos Jogar a mão pra cima Jogar a mão pra cima Jogar a mão pra cima Pra cima Explode Lá vai, fogo 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 Lá vai, fogo Fogo Finalizando Fogo Olhos pitibu Olhos pitibu Olhos pitibu Olhos pitibu Bora pitibu Pega pitibu Pega pitibu Pega pitibu Olhos pitibu Olhos pitibu Pega pitibu Pega pitibu Pega pitibu Pega pitibu Bora pitibu Pega pitibu Pode pegar Pode pegar Pode pegar Olhos pitibu na pista Olhos pitibu na pista Olhos pitibu na pista Olha os titibus na pista, olha os titibus na pista O Marcílio Seixas, o cara doido é nóis, bola pra cima Marquinhos Cardoso e Eduardo no camarote Agora chama, chama, chama os caras doidos Agora chama, chama, chama os caras doidos Caqueado de bandido, caqueado de bandido Combrinho jogando, combrinho voltando Combrinho jogando, combrinho voltando O aniversário do Sérgio, aí no camarote, alô Sérgio Parabéns pra você, mano, esse vídeo é super Andou na prancha, cuidado o tubarão vai te pegar Tubarão, tira no palpão, tira no rica Paixonado, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonado, a nóis empurrando o montão Você tá na caixa d'água, na guerra do papai Você tá na caixa d'água, e na terra do papai Elas passou, olhou, gostou, sorriu Que puta assa Vamos no Big P5 Que puta assa Saiu da GBG, Renan Passados da cremação, bora, Renan Fúria da noite Vai fúria Quem virei com ela Ninguém segura o Nego Prito Vai Nego Prito Só o que tu sabe Um, dois, três Vai Fernandinho Olha o pote pra vir Pote E aí, pote E aí, pote Bagulho doido, vai Eu estou aí Tô nessa garrafa de gi Que deve pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir, eu estou aí Tô nessa garrafa de gin, que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir, eu estou aí Será que você está aqui, bebê? Não é tua, mas como é que você me deixou? Tô morando na rua, tu mas sabe o que você falou? Você falou pra fulana, a fulana falou pra secana A cigana contou pra mercana, que caiu no vento da mercana Agora tô sem carro, sem casa, sem casa Você falou pra fulana, a fulana falou pra secana A cigana contou pra mercana, que caiu no vento da mercana Agora tô sem carro, sem casa, sem casa, sem casa Vai me eletrizante, bota na batida Vai eletrizante, bora aí doidar, fulpa e se doidar Se não gosta da minha cara, do meu jeito, é bochado, sinto muito Eu faço o que que se aposta, vai calona Eu faço o que que se aposta, vai calona Eu faço o que que se aposta, vai calona Eu faço o que que se aposta, vai calona Eu faço o que que se aposta, vai calona É só uma botada na botada, na botada É só uma botada na rodinha, uma botada É só uma botada na rodinha, uma botada Será que é uma botada? Uma botada na rodinha, uma botada Quem é que sabe aí? Se eu pudesse voltar naquela noite Eu ia te falar Ei, amor, vem cá Daqui algum tempo a gente vai casar E agora é que começou A nossa história de amor Agora é que começou A nossa história de amor De Lagajara aqui no PTG O meu parceiro Manu Jun já confirmou Hoje, quinta-feira, lá no Ciro de Caraparu E aí, Manu Jun, bora? A base vai ser solta para a cara É letrizante no Ciro de Caraparu E o bagulho vai ser doido hoje por lá Bora, Manu Jun Lucero do Tetran E a família Pá Aí já de noite a gente vai até a mansão Hoje, quinta-feira, tem Robin na mansão Na sexta-feira tem letrizante em Castanhão Então promete que é a última vez Que tudo é igual ao meu coração E diz E diz que não vai acontecer Abriu o chão Então promete Que é a última vez Que tudo é igual ao meu coração E diz que não vai acontecer outra vez, não O chão que é pra misturar e tu toma Eu te julgo não deu Você me enganou, me deixou triste Eu te julgo muito não deu Te dei em céu, a lua E o meu burro Você só me fez sofrer E você Você me feriu mais Você veio dizendo eu mudei Filha amiga Pâmela Alô Pâmela Thaís Um abraço pra você, você e todas as meninas Aí um abraço do Eletrizante Vocês estão no hobby Eu te julgo não deu Você me enganou, me deixou triste Sinto muito não deu Te dei em céu, a lua No meu mundo Você só me fez sofrer E você? Você me feriu Ai meu Deus, eu tô passando mal Tô me tremendo todo com o passinho Um passinho do Eu gosto muito disso, isso é muito legal Tem nenhum obrinho no passinho do tararau Mulher pro alto levanta a mão Quem é besta pra mulher pro alto levanta a mão Eu vou pra ousadia Eu vou pra cascada O que, o que? Hoje eu quero Tu tá aí A minha namorada Você vai nem porra Sonteira agora Sonteira, vou, sonteira, vou, sonteira Que se foda a minha ex Que se foda a minha ex Se te trato com uma maconha Eu tô com falar pra vocês Me deu uma amnésia E esqueci que eu tinha uma ex 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 Tá, papá, já viu Eu quero que a minha ex Faça a puta que tá eu Eu quero que a minha ex Faça a puta que tá eu Eu ia te ver Vim pra ficar no saquinho Eu votaria que apagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que nasci Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que nasci Prepara que sábado é lá na casa samba Eu sei, eu sei Eu tô com saudade Atenção, meninas Segue o baile Você perdeu Agora chora Vai, vai, meu amor Lançados da crevação Ela já te... Celo GDG Fala pra mim Você me perdeu E agora chora Vai, vai Rômulo da equipe 5 Bora, Rômulo Qual a hora eu aprendi Seu parceiro Wesley E você é o Engel É Império do Burguês Vai, Adri Um e meio, duas horas Ela sabe a rua da mena Já querendo putaria Com a trampa do robô Com a trampa do robô Hoje no mínimo eu quero Rangues É doida Ai, você é o Engel Ai, meu Deus Eu tô passando mal O eletrizante tá tocando E o hobby tá mil graus Tararau, 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 tararau Vai, meu tararau, tararau Vai começar o caminho Olha o barulho da cama Quem, 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 quem? Quem, quem? Eu quero é fogo Fagner Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Você quis ir embora Agora explora na moral Você quis ir embora, agora ir embora minha moral Se tu fosse mil grau não era ex, era tu Se tu fosse mil grau não era ex, era tu Se tu fosse mil grau não era ex, era tu Vem dançado, está cremação, bora Renan Então fogo no parque Amiga Daniela Alexandre da TV, abraço Pegou no parque 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 O bagulho tá fluindo com batidão diferente Foi bom, foi bom China Toma de papinha Toma de papinha Toma de papinha Vem camisa, vem camisa Vem camisa, vem camisa Vem camisa, vem camisa Toma, toma, toma Um, dois, três Acelera Vai acelerando Vai acelerando, vai acelerando Vai acelerando Acelera Toma tua pisa 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 Vem com mico Vem com mico Vem com mico Vem com mico Toma de cara Toma de cara Toma de cara Vem com mico Vem com mico Vem com mico Vem com mico Toma de cara Toma de cara O meu parceiro Miguel tá aí juntinho comigo. Olá, Miguel, vocês são grandes, amor. Alucínio. Sobe e desce agora. E aí, meu parceiro Miguel da Black B, bora pra cima. É nóis. Meu parceiro peça um drink swap da Caipirinha. Bora, peça, bora, peça, bora, peça. Olha o caginho. Toma, 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 Me separei porra Tô solteiro agora DJ do baile Eu vou ser Eu tá na você Eu tá na você Eu tá na tua piró Empira, empira What a performatico Empira, empira What a performatico Essa aqui Tô solteiro agora Vida solteira, tá solteira Aceita, aceita Empira, 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 empira Meu parceiro Vitinho Empira, empira, empira Bruno, é que eu tenho que psicora Tô solteiro agora Tô solteiro agora Aceita, aceita É, DJ Melri Essa é a DJ Melri produzindo o sol Alô, Bruno Me separei porra Tô solteiro agora Tô solteiro agora Tô solteiro agora DJ do baile Eu vou ser Eu tá na você Eu tá na você Eu tá na você Eu tá na tua piró Empira, empira Tô solteira agora Tô solteira agora Tô solteira agora Tô solteira Agora eletrizante Não importa o que diga, eu não vou voltar Adeus, curta tua vida, eu vou consindicar Agora eu tô solteira, eu vou gritar pra todo Tá liberado, tá liberado, viu? Tem que amar essa noite 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 Se ela subir meia-noite Tu já sabe, viu? Se ela subir, cuidado Tem que amar essa noite Tem que amar essa noite Tem que amar essa noite O coro tá com medo Meia-noite O coro tá com medo E ele é o trisante Fudendo, fudendo, fudendo Fudendo, fudendo, fudendo Fudendo, fudendo, fudendo Fudendo, fudendo, fudendo Canal Riam Mix C10 A referência em CDs ao vivo no Pará Mantém, cavalgando de quatro Toma tapa na raba De lá de só botar Nessa cara de safra Que tá querendo vai Então empina Ah, rebola pra mim Nove, ah, então empina Tudo confirmado, galera de Caraparu É hoje, é hoje, é hoje Quem churra de eletrizante? E aí? É bola Pra fazer uma super festa Juntindo com a galera do Avalanche Alô, meu parceiro Robinson Alô, o Eitor O bagulho vai ser doido Avisa que o eletrizante do Pará Tá chegando Vai de Ciro de Caraparu S de Quatrão Passado Que é bom Reta final, vai rolar S de Quatrão Faz o movimento Que é bom Que é bom Coisa linda, bebê Hoje é eu e você Vem mulher sentando bem Vem com a tropa do botei Vou chamar pra fuder Na ondinha do MD Sacanagem hoje tem Não tem jeito, nós é o trem Então empina Ah, rebola pra mim Novinha Então empina Ah, rebola pra mim Vem de ladinho Então empina Camelão Camelão do velho Eu vou que vou Ah, tentando A brava o balão começou Eu de cantinho Ela me chamou Pro beco Safada Vai passando a mão Aguante E vai Me mamar Me mamar Me mamar Até onde arraia Calma, tigre Tô passando a mão Aguante Vai e vai Vai Tá malvatão O pai tá malvatão Até onde arraia Olha ele Aí, ó Vem do teu lado 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 aí, ó Senta E toma, que toma, que toma, 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 tá E toma, que toma, que toma, 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 tá E toma na xerega, na xerega Ai, toma A espalha Tiradinho, tiradinho Girou E toma, que 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 Raspa Tiradinho, tiradinho Girou Puzel, puzel, pavadol Trapa do pizê, a tropa do mantém Puzel, puzel, pavadol Já puxa a trova, pizê Vai, nego brito, só que tu sabe Sexta-feira você vai comigo pra Castanhal Elas tão vindo de longe Pra sentar pro trem Quer fute com o pizê que é da tropa do mantém Elas tão vindo de longe Pra fute com o trem Quer fute com o R e Tata Bora, Puligui, bora, Calil É, hoje que tu pode Quá, tropa do mantém E aí, Lohana Alô, Jair, ali Sexta-feira de Wad Quer fute com o Lourinho Minha amiga Juliana de Sourinho tá com a gente Alô, Juliana Quer fute com o de Tata Quer fute com o de Tata Quer fute com o de Tata Bozel, puzel, pavadol Tanta coisa pra acontecer de novo Pois é, meu marreco Acho que me perdi nesse teu jogo E nem E não tem como nem voltar atrás E aí, Mano Jó E tanto Vamos saco de São Isabel de novo, viu? Vou voltar, curtir o baile no mundo É, vai, sabe que eu sou do bagulho Doberto, puzel, pavadol Tanta coisa pra pensar no moço É, vai, sabe que eu sou do bagulho Vou voltar, curtir o baile no mundo É, vai, sabe que eu sou do bagulho Doberto, puzel, 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 puzel Ele dá ajuda na emoção ao Carlos Cruz É, vai, sabe que eu sou do bagulho E aí, Luciano É, vai, sabe que eu sou do bagulho É, vai, sabe que eu sou do bagulho Sobra, 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 sobra Deixa eu tocar, seu corpo, só me assiste Sua amiga Maxi G, é de aí, Maxi Quero só por Pra cima hoje 2, 2, 0, 2, 0, a nossa, sou eu Alumina a filha, geme, vai Geme pra eu ouvir Aproveita que ninguém tá aqui Geme pra eu ouvir Aproveita que ninguém tá aqui Geme pra eu ouvir Para lá na sopa hoje Dentro de você quero sentir Beirada, beirada É só como eu peço pra assistir É só como eu peço pra assistir Toda vez que eu vou lá tem que dar uma cagada Ainda não tem Fala, mas que sabe fazer assim Vira só pra assim Vim pra dar certo, se é longe Eu tô afim de problema Pode mais pra você Vim embora É que coloca como você gosta Me faça o bagulho Posso te fazer sem nada pra cobalho E minha porra leva a se entrega de vó Eu rasguei só Ele é interessante Trabalho pra ficar na sua menor Agora toque aquela Qual será a sensação Que ela sente em si Olha no espelho e vê que é a mais gata Que desde novinha Se olha de felina Tem que ter cuidado Se não mata Abusada Vai da zona norte com a cara fechada Ai meu Deus Tô bem light hoje Se eu não te conheço Se até dizia onde tu mora Até lembro um pouco Aquelas loirinha Que cola no chão Que vem da aldeota Mas esse teu jeito de maluca Maloqueira treinada Cria de qualquer rua É o que me deixa entre Amigo Ceará Na chapa do pistão Vem comigo Galão Ceará Na turma Que tu cobra pra sair Estamos juntos Pode ser no Pix Contanto que eu te esqueça Mas não que eu queira Ai meu Deus Olha o jeito que ela passa Finge que não entende nada Ai meu Deus Me dá santa paciência Precisa de coragem Nós dois se encontra Fogo na marihuana Afrodite Ela é a deusa do tesão Final de semana Chega um toque dos amigos Confirmando que hoje vai Cadê a sereia? Sereia Que temperamento forte Mas hoje eu sei onde Isso tudo vai acabar Sereia Cuidado com a onda O tubarão vai te pegar Eu queria te ligar de madrugada Mas é que você foi embora Da minha casa Deixou minha mente aqui confusa Filha da puta Rasgou minha blusa Acreditei nessas coisinhas De momento Já tava começando a ver o casamento Isso mudou meu pensamento Ver que tu virou puta com o tempo Essa pireia quer fuder comigo Ocasião que faz o bandido Para a sereia no meu carro Para a sereia no meu carro Bicho Eu vou peitar minha tropa Vai ficar fodida Amor Meu coração não é gelado Meu coração não é blindado Porque gelo derrete O meu tá trancafiado A sete apes Sete piranhas, sete mal Pra que casou? Casei com a putaria Não abandono nunca Adoro a pernoitada Vivência maluca Falta comida em casa Mas eu procuro não Eu sou cachorro Rodo pro barão Pro barão rocando Com as frose do Onifã Nós come meme Sobe o vouch do seu arroba No Instagram Rei da revoada Nas madrugada paulista Terror de Oneganda Destrador de Piritiba Cari, baba e os 40 Ladrão melhor do Brasil Bem-vindo a beber Tá com a tropa do arrancadinho PSP, BH, Porto Alegre ou Rio Nós vai mandar te buscar Na limousine do tio Phil Taca no macho Na lula abusada Começa a gata Do fogo bombom Nós sabe que o rio não vale nada Mas sabe que o gordinho é patrão Sabe que tá com o rio E o pai vai ganhar silicone Na harmonização Então relaxa Nós faz o pique Isso passa no cartão Casei com a putaria Não abandono nunca Adoro a pernoitada Vivência maluca Falta comida em casa Eu procuro não Eu sou cachorro Nato Bebe aturo Bebe aturo